Aproveitando o feriado de 25 de setembro passado, fizemos uma curta visita ao Parque Nacional de Maputo. Para se viajar dentro do parque, é necessário uma viatura com tração às quatro rodas. Como resultado dos diversos programas de reintrodução, verificámos com alegria o número crescente de população de Gnus dentro do parque. O sucesso dos programas de reintrodução leva-nos a crer que a breve trecho, o parque estará preparado para ter uma população sustentável de predadores. Verificam-se também melhorias nos acessos do parque, nomeadamente ao nível do Parque Nacional de Maputo. o intervalo da sinalização e na terraplanagem das estradas. O remesor rola bosta ao enterrar e consumir o estervo, melhorou a reciclagem de nutrientes e a estrutura do solo. O Música Embora o Ex-Libris no parque seja a sua população de elefantes, felizmente a sua fauna não se encontra limitada a eles. No parque encontramos diversos exemplos de mamíferos, aves e répteis. Legenda por Sônia Ruberti Sempre graciosas, as zebras proporcionam-nos belas imagens. Estes equídeos já se encontram abundantemente dentro do parque. Legenda por Sônia Ruberti No interior do parque encontramos diversas lagoas. Estas lagoas são um atrativo para a diversa fauna bravia. Contudo, por motivos óbvios, é proibido tomar banho nas lagoas. Música Para se protegerem do sol, os elefantes utilizam banhos de lama. Quando o crocodilo está a digerir um animal, A passagem deste pode pressionar com força o céu da boca do réptil, o que comprime as suas glândulas lacrimais, e assim quando ele devora a vítima, caem lágrimas dos seus olhos. São lágrimas naturais, mas obviamente não significam que o crocodilo se ilusione ou sinta pena da sua presa. Daí vem a expressão, lágrimas de crocodilo. O hipopótamo tende a defender ferozmente o seu território, Daí ser considerado um dos animais mais perigosos em África. Música Agora, por uns momentos, vamos guardar o silêncio Enquanto observamos o S-Liberis no parque. Música Música Espero que estejam a gostar do vídeo. Se assim o for, por favor sintam-se livres para o partilhar com o vosso grupo de amigos e familiares. Música 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 Música